E aí comigo no dia, mas aí também quando a gente olhou o ponto, acabou o amor pelo braço. Parece assim que foi uma mão em uma luva, deu tudo certinho, apesar de o carro ter sido mais caro. Até agora não tem nada a dizer quanto meu carro não. E aí E aí E aí O culto começa o que, é 8 horas? Não, não é culto, é só uma oração mesmo, um ponto de oração. Ah, tá. Aí vai poucas pessoas. Eu vou ficar com engarrafamentos aí, né? Não, e por aí mesmo. Bora por aí. É, porque aí ela está acordando mais até a mim também. Jogou a marcha e levantou a mão viu? Fez uma terceira, levanta os braços, tá indo pra ver, né motorista antigo, é, o carrinho dele velho não tem bagaço não, não anda não. A verdade ele acha que corre muito. É, quanto mais ele acelerar, mais grada faz, aí ele acha que tá correndo. Olha, é uma imitação do meu, isso aí tá querendo ser esportinho. Isso olha pra frente. É. 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 Obrigado. 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 Obrigado.